Fiz por vida Fiz por vida Fiz por vida Fiz por vida E que me acolhe, e do posto, e tal que eu já perdo, e o que dança, para agora, E que me acolhe, e do posto, e tal que eu já perdo, e tal que eu já perdo, E que me acolhe, e tal que eu já perdo, e tal que eu já perdo, e tal que eu já perdo, E que eu já perdo, e tal 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 que eu já perdo, Seis mortos Seis mortos Seis mortos